Tá sim, tem que entrar em alguma call aí, porque eles configuraram lá e ele bugou uma call. Puxa o... puxa o Krauk aí ou... Tá no gelo? Pegar água ali, trofa merda. Que isso? Que isso? Não é que eu vi minha live. Carai, se filmou. Like tomar no cu, velho. A gente tá cheio de stank nessa porra aí, hein. Oi. Essa 12 velha nível 3 tá boa ou não é? Oi? A 12 velha nível 3 tá boa ou não é? Porra. Tchau. Tchau.